Olá, querido amigo, olá, querida amiga, bem-vindos a mais um encontro Transparência e Cidadania, oportunidade da gente repensar o mundo, repensar o nosso Ceará, construir políticas inteligentes, abraçar a diferença, ter a capacidade de construir, construir cenários de transformação. É esse o desafio de hoje, é por isso que trago para conversar conosco o camarada, vou dizer logo assim, camarada Zé Ayrton Cirilo, uma referência na política do Estado do Ceará, já votei nele, havia uma necessidade da gente transformar o Estado, fazer uma ruptura honesta, franca, e aí meu voto foi nele para a gente realmente dar um salto de qualidade e acabar com o coronelismo no Ceará. Não chegamos a contento porque infelizmente o voto era impresso. Deputado, uma honra, uma satisfação imensa poder discutir contigo política, política com P maiúsculo, dessas que dá vontade de abraçar a militância, conclamar o cara para ir para a rua, da gente vestir uma camisa e ter a certeza de que o nosso discurso é o melhor possível para o momento. Diga aí amigo. Para mim é um prazer grande, uma alegria, Alfredo, estar com você, com todos os telespectadores e ouvintes que estão nos assistindo nesse momento. É uma honra também poder participar contigo, você é um camarada militante das lutas sociais, da luta libertar em defesa do nosso povo. E eu também venho de uma caminhada de resistência, de combatividade, de luta pelas organizações do movimento estudantil, porque eu fui militante e eu acho que a minha formação política vem exatamente dessa construção de um ambiente político do movimento estudantil que me levou a ter consciência social e política do meu papel do processo de mudança, de transformação, de luta pela liberdade, pela justiça e por um país mais justo, mais igualitário para todos. Então essa é a nossa causa, da nossa militância como agente que vem desde o movimento estudantil, como vereador que fui de Aracati, vereador de Fortaleza, também prefeito de Capuí, uma cidade que nós tivemos o privilégio de aprender e ao mesmo tempo construir, compartilhar, compartilhar experiências exitosas do orçamento participativo, da universalização da educação, da universalização da saúde, da mudança da qualidade de vida de uma cidade. E essa experiência, Alfredo, nos dá muita força, muita energia e convicção de que nós podemos, mesmo nos limites do capitalismo, fazer transformações que tornem a sociedade mais justa, mais fraterna e mais igualitária. É esse sonho que a gente sonha para construir um país mais justo para o nosso povo. Bom, o que nos convergiu no passado parece que é o que nos converge, o que nos une hoje, a luta pela democracia. Ontem, nós íamos às ruas contra os porões da ditadura, contra a tortura, contra a perseguição, contra o calabouca, contra a lei da mordaça, uma imprensa silenciada debaixo do tacão do coronel da esquina. Agora estamos na eminência de sofrer mais um abalo nas nossas instituições democráticas, ver uma conquista que custou vidas, custou sofrimento, custou a aposta de muita esperança e nós estamos vendo essa hipótese se esvair nas nossas mãos. Eu vi que o senhor esteve aqui com o presidente Lula e, na oportunidade, o presidente Lula disse o seguinte, voto em qualquer um no segundo turno, mesmo para combater a proposta bolsonarista, que é uma proposta fascista. Eu pergunto ao senhor, é a hora de se somar, se se construir uma frente ampla, capaz de aglutinar as mais variadas expressões da política nacional àqueles interessados realmente na democracia? Olha, sem sombra de dúvida, Alfredo, nós estamos vivendo um momento muito crítico. Eu, como você, que vimos de combate à ditadura, contra a opressão, e que nós lutamos pela redemocratização do país, pela Constituição, lutamos pelas liberdades, por um país que permitisse, pelo menos, a gente fazer algo para tornar a vida das pessoas, pelo menos, mais civilizadas. E a gente está assistindo, infelizmente, com a vitória desse desgoverno do Bolsonaro, um processo muito violento de retomada do fascismo, do neonazismo, de um processo do conservadorismo mais tosco, que eu diria, porque as forças mais atrasadas, reacionárias, elas se unificaram em torno desse projeto maluco do Bolsonaro, alimentada por uma direita também internacional, que financiou o golpe contra a presidente Dilma, que impediram os avanços no nosso país. Então, esse governo, o desgoverno do Bolsonaro, ele, de fato, com setores da mídia e setores do judiciário, e todos os outros segmentos empresariados brasileiros, eles ressurgiram esse demônio, que é a volta do fascismo, do ódio, do preconceito, da discriminação e da ameaça às instituições brasileiras. Então, nós estamos assistindo algo estarrecedor. O próprio presidente da República propondo, inclusive, impeachment do ministro do Supremo, porque ele quer todas as instituições serem amordaçadas por ele e essa situação está levando a uma situação de quase ruptura institucional e que, para nós, é algo gravíssimo e um profundo retrocesso. Por isso, nós estamos, nesse momento, inclusive, o presidente Lula fazendo um apelo para que nós possamos unificar os democratas, independente de posições divergentes políticas, unirmos todos em defesa da democracia, em defesa da Constituição, do Estado Democrático de Direito, em defesa do povo brasileiro, que não merece estar sendo subjulgado por essas forças reacionárias contra o povo brasileiro. Deputado, eu sei que, pela trajetória política que vivi, lutar pela democracia, lutar por valores tão nobres, sempre está marcado pelo sacrifício. Nada que se busca, se busca para si. Sempre para compartilhar, para dividir, para conceder direitos ao outro, àquele que menos tem. Como é uma caminhada de sacrifício, eu vejo aqui no Ceará que políticos do seu partido, do PT, não têm demonstrado esse compromisso com os menos favorecidos, estão fazendo política de conchave de conveniência. O senhor está, eu vi pela imprensa, que o senhor está emprestando seu nome para a disputa com o governo do Estado do Ceará. O senhor vai ser o diferencial do PT que nós estamos vendo, do PT do Ceará, adesista? Porque eu não sei se o PT do Ceará vota no Lula ou se vota no Ciro Gomes. Como é que o senhor vê a questão? Olha, nós estamos aqui no Ceará, eu diria, numa situação sui generi. Um partido de luta que eu ajudei a ser criado, que eu venho, eu diria assim, eu sou pré-fundador do PT. Porque eu comecei a participar, durante o movimento estudantil, na pastoral universitária, da fundação do PT em 79. Assisti, inclusive, a primeira vinda do presidente Lula, aqui no Ceará, na rua Padmo Mororó. E, como meus companheiros da minha geração, Paulo Mamedi, Célio Augusto Tavares, é a terceira ficha de filiação do PT, Valentim Normando, Marquinhos, Marco Aurélio, Meirinha, Teodoro e vários e vários outros companheiros e companheiras. Lutamos para construir essa ferramenta de luta que é o Partido dos Trabalhadores. E todas as eleições, o PT disputou as eleições no Ceará, nos momentos mais adversos. Nós tivemos a primeira eleição, em 82, com o professor Américo Barreira. Tirou pouco, mais de 7 mil votos. A segunda eleição foi com o pai de Haroldo Coelho, em 86. Aliás, o pai de Haroldo Coelho é padrinho da minha filha mais velha, inclusive a Jéssica. E depois, em 90, nós tivemos a campanha do grande companheiro, que era deputado estadual do PT, João Alfredo Teles de Mello. Uma grande campanha naquela época. Em 94, nós tivemos a campanha do Joaquim Cartacho. Eu fui, em 98, o candidato a governador, a primeira disputa. Eu tinha saído de Capuí, em 96, e o PT não tinha ninguém para disputar o governo do Estado. E eu tive a coragem de emprestar meu nome, mesmo eu não querendo, porque meu projeto de vida não era disputar as eleições. era trabalhar, e eu estava, inclusive, na faculdade, na segunda faculdade, porque meu projeto era ser professor universitário. Mas eu entrei na disputa, fiz uma campanha com todos os sacrifícios, andando de ônibus, mas conseguimos um resultado extraordinário, que foi enfrentando o TASC, que naquela época era um mito. Nós tiramos, no Estado, 13,9% dos votos, e 39,9% dos votos na capital. Foi quando, de fato, a gente se projetou muito aqui no Ceará. E em 2002... A eleição foi ganha na urna e perdida no mapa. Não, aí você está falando da segunda eleição. Ah, da segunda, perdoe. Eu estou falando de 98. Perdoe, perdoe. Aí você credenciou-se para disputa posterior. Para disputa posterior. Exatamente, tem razão. Então, quando chega em 2002, eu já era vereador de Fortaleza, porque eu não quis disputar a prefeitura, foi o Mário Mamet que disputou, e acabou o meu nome sendo colocado na convenção e eu acabei disputando a vereança e fui o vereador, inclusive, mais bem voto segundo no Estado. E, quando chega em 2002, o PT, novamente, não tinha nome, os nomes que se apresentavam na época, inclusive o Arthur Bruno, não se colocou à disposição para não riscar o mandato, que era deputado estadual, e eu, mais uma vez, com o apelo do Lula, do Zé de Seu e de outras figuras do PT, que vieram aqui me pedir, e eu acabei disputando o governo do Estado, mas disputando com uma convicção de que nós iríamos levar essa eleição para o segundo turno, como de fato se concretizou. Eu tinha pena consciência de que era um momento de virada na história do Ceará, e nós fizemos a campanha mais vibrante, mais emocionante, que tomou conta do coração e das mentes do nosso povo. No segundo turno, foi aquela campanha mais extraordinária, inclusive, as pesquisas nos davam como vitorioso, mas, infelizmente, a máquina do Estado, o poder econômico, as forças tomaram as nossas eleições, literalmente, as forças ocultas, ocultas, tomar as eleições, ocultas, mas a gente sabe o CPF de todas elas. E eu tenho as provas para fazer isso. Então, acho que nós estamos num outro momento, assim, decisivo da história do Ceará, porque o PT, com a volta do presidente Lula, a cena política, depois de ter sofrido toda essa onda de perseguição, de injustiça e de dramas pessoais com o falecimento da dona Marisa Letícia, do seu irmão Vavai, de seu neto, drama pessoal. A prisão. A prisão profundamente injusta. O Lula consegue dar a volta por cima, ser anulado os processos, inclusive com a suspeição do Sérgio Moro. Então, o Lula volta com uma grande esperança do povo brasileiro nessa tragédia que é esse governo reacionado de direita do desgoverno Bolsonaro. Então, o Lula simboliza a força de um povo que acredita que nós podemos virar essa página da história brasileira. E aqui no Ceará, onde nós temos o governador Camilo, que é um grande governador, um bom governador do PT, mas que acaba conciliando interesses inconciliáveis, querendo agradar o PT e agradar o Seira Gomes. E isso leva a uma situação dúbia e, ao mesmo tempo, o fato da eleição estar aqui no Ceará nacionalizada com a candidatura do Ciro, que é um dos maiores algozes que nos ataca piadosamente tanto o PT como o presidente Lula. E, aliás, não é de agora, porque ele vem batendo no PT há muito tempo, desde a minha campanha de governador em 2002, quando ele fez várias declarações contra mim e contra o PT naquela época. Então, essa nova faceta do Ciro, porque, na verdade... É uma nova faceta, mas reproduzindo uma imagem bem velha. Ele é um coronel da política que se adapta de forma a mudar de partido como troca de camisa. Eles não têm partido, eles têm interesse. Eles participaram e é essa a minha indignação, Alfredo, porque, como é que pode? Esses caras, contra a minha vontade de diga de passagem, eles foram ministros do governo do Lula. O Ciro foi ministro da integração. O Leandres foi ministro dos portos. O Ciro foi ministro da presidente Dilma. E agora, esses caras, de forma mais cínica, eles vêm atacar o PT e o Lula como se o Lula e o PT fossem desonestes e eles fossem corretos. Então, eu entendo e coloquei isso para o presidente Lula, que o PT não pode deixar de ser protagonista no processo da sucessão no Ceará, que o PT precisa construir um palanque forte e leal para o presidente Lula aqui no Estado, que é incompatível, como é que nós, mesmo o Camilo indo para o Senado, isso pode gerar um grande constrangimento, porque o fato do Camilo estar no palanque do PT um dia, no outro dia, se o PT abrir mão de ter um candidato e for um candidato do Ferreira Gomes, como é que o Camilo, sendo senador do PT, vai estar nesse palanque e o Ciro, o Cid e o Ivo metendo a bordoada no PT, nos atacando, isso cria um constrangimento e uma incompatibilidade inconciliável de nós apoiarmos qualquer candidatura do PDT aqui no Ceará. Por isso, eu tenho defendido que nós temos que lutar para construir um palanque leal para o presidente Lula, que nós precisamos estar na frente dessa construção para, num alinhamento nacional, dentro de um projeto do mesmo ideal, estar juntos para mudar o Brasil e avançar na transformação do Ceará. Muito se fala, da questão da lealdade, mas aí eu vou cobrar uma situação. A situação é que, Camilo Santana é apenas um expoente do PT. Nós temos outros expoentes do PT, como o senhor Guimarães, que foi líder do partido, líder nacional, hoje não está nessa condição, mas tem proeminência, tem destaque. Luiziane Lins, combativa, uma mulher combativa, digna, mas cadê essas pessoas aqui para vestirem a camisa do Lula para dizer, epa, epa Ivo, o Lula não é batedor de carteira, se ele bateu carteira, você se juntou a batedor de carteira. As coisas não são assim. Pois é, aliás, agressão por cima de agressão, quando um não bate, o outro alisa, é desse jeito, para fazer de conta que tem liberdade de expressão, não é nada disso, é um combinado de agressão. Pois é, eu tenho colocado, Alfredo, e hoje, fiz mais outras declarações dizendo que essas canalices desses ferragões que não têm escrúpulos, porque eles têm interesses e não projetos, na verdade, eles se adaptam aos governos como mudam de partidos e vêm nos atacando e nos usaram, porque eles imploraram para que o PT participasse da chapa deles em Sobral. O PT está 20 anos com eles em Sobral. Por sinal, se o PT não presta, presta em Sobral, por quê? Presta. Como é que pode? Eles que indicaram a mulher do VVU. Pois é, e aqui em Fortaleza? Como pode? Aqui em Fortaleza, Alfredo, o PT decidiu apoiar o CID em 2006 e o CID dizia que só era candidato se o PT apoiasse e o PT apoio, contra a minha vontade, porque eu fui contra, eu fui contra eles. Talvez o único. Não, teve outros também, mas eu me contrapus essa posição por várias razões, porque eu não acredito nessas pessoas que acabam querendo só usar o PT como vem usando até hoje e então eu questiono, cara, se esse povo foi, se o PT não prestava, por que eles participaram dos ministérios, dos governos do PT? Por que que eles estão até hoje querendo o PT apoiar em Sobral? E agora dessa sucessão? Agora, como é que eles querem que o PT vá apoiar a candidata dos Ferreira Gomes se o PT é composto, né, hegemonicamente de persona não grata e de Lula? Atacar o Lula é atacar cada um de nós, é atacar o PT, é uma falta de respeito com a militância, com o nosso companheiro, por isso eu não aceito né, e tenho rebatido de forma veemente essa canalice desses ataques covardes, né, dessas posições irresponsáveis, levianas, né, tanto do Ciro, né, do Ivo, e na época inclusive de passar do Ciro que chamou o PT de babaca, então eu acho que chegou a hora de nós refletirmos sobre isso, não dá para aceitar isso, né, e essa posição nós colocamos claramente para o presidente Lula, quando eu conversei com ele pessoalmente, pedir para chamar a Gleice, que é a presidente nacional do PT, o vice-presidente nacional do PT, o Romen, o Márcio Macedo, o Romen de secretário, para colocar claramente essa posição que nós aqui no Ceará precisamos construir um palanque forte e leal para o presidente, nesse sentido, ele foi conversar com a Eunice, foi conversar com outras forças, inclusive vai conversar com a Luiziane e vai conversar com o Pimentel e essa decisão aqui no Ceará ela é nacionalizada, ela não vai ser tomada só aqui ao bel prazer de alguns que querem que o PT continue subserviente e até vive legenda, como eu disse, sobralização do PT do Ceará, isso nós não vamos aceitar. Pergunto ao nobre deputado, não havendo candidatura do seu partido ao governo do Estado, porque pode acontecer, já ouvi comentários dando conta de que Guimarães seria vice de Roberto Cláudio, eventualmente isso pode não se configurar, mas também pode acontecer, lhe pergunto, não havendo candidatura lançamento de nomes, Zé Ayrte é candidato? Olha, candidato ao governo? Não, eu vou definir com unhas e dentes a tese do PT lá e PTK, inclusive conversamos com o Eunício também, porque nós precisamos formar na minha leitura uma frente popular aqui no Estado, agregando vários partidos, não só o PT, o PMDB, o PSOL e outros partidos que queiram se somar na construção de um palanço democrático popular em defesa de um palanço do Lula aqui no Ceará, então eu vou lutar por isso até as últimas consequências, caso o PT não tome essa decisão, nós vamos recorrer, se a decisão vai ser aqui, nós vamos recorrer nacionalmente, porque é na nacional que de fato essa decisão vai ser tomada, então eu posso assegurar para vocês, caso o PT aqui venha ficar numa situação subalterna de apoiar Roberto Claudio ou o Cid, eu, deputado dizer a isto, não participarei dessa covardia e não compactuarei com essa posição hipótese uma, eu sempre digo como eu sou da terra de dragão do mar, preste atenção, eu sou da terra de capuí de aracati porque eu sou do aracati e como eu sou da região de praia eu digo, nem com azol no olho eu não votarei nesses caras aqui do Ceará, não vou dizer se não houver uma construção de uma candidatura de consenso com outros nomes que não seja carimbado como o Ferragome que a gente possa dialogar, agora, votar nesses caras que nos atacam de forma covarde que nos atinge eu aprendi com meu velho pai com minha velha mãe que eu tenho vergonha nessa cara aqui e eu não vou concordar com essa prática covarde e submissa de alguns que querem aceitar essa covardia contra o PT qual o argumento que o PT traria qual o argumento que os Ferreira Gomes trazem para a mesa quando se constata os números das pesquisas eleitorais Ciro Gomes não disputa nada se são da vontade dele só isso aqui no Ceará com toda a força política do Ferreira Gomes ele vai ter uma votação vergonhosa o Lula vai botar no bolso tudinho como é que justifica votar nesses caras deputado olha Alfredo eu penso que nós temos uma contradição aqui nós temos infelizmente o PT dentro de uma linha que a meu ver é equivocada e eu considero um suicídio político o fato do Camilo ser do PT de certo modo Camilo é um conciliador e acaba querendo também construir essa relação na minha leitura incompatível nessa conjuntura de ataques virulentos contra o PT e alguns companheiros do PT por razões de interesses paroquiais também se submetem a essa lógica de ficar numa relação subserviente entende então eu acho uma situação vexatória vergonhosa que na minha leitura leva o PT a uma situação de definhamento como já vem acontecendo porque é importante que as pessoas entendam o PT você está abrindo mão do protagonismo político de forma injustificada e o que é que justifica o PT como o maior partido nacional tendo o Lula como presidente da república tendo o governador Camilo Santana o que é que justifica o PT abrir mão desse projeto porque o PT aqui é a quarta força política no estado nós já fomos uma força expoente no estado para você ter noção o PT tinha 30 prefeituras o PT baixou para 17 o PT tinha 5 deputados federais baixou para 4 é o preço da adesão pois é o PT tinha 4 deputados federais nós somos 3 então não se justifica o partido ser hoje a quarta força política no estado eu digo brincando deputado que virou uma sublegenda do partido dos feira gomes olha eu não vou ainda fazer esse tipo de 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 comparação porque eu eu ainda acredito que essa eleição ela tem esse componente nacionalizado e que o Lula na conversa comigo inclusive fez essa alerta para presidente e na fala que ele fez na abertura do encontro dos movimentos sociais ele fez uma deferência muito importante relatando a importância da nossa campanha de 2002 e ressaltou a importância da vitória da Louisiana em 2004 que foi fruto da nossa campanha de 2002 então ele fez isso muito claramente na frente mandando uma mensagem mandou uma mensagem clara como ele tinha conversado comigo claramente e eu tenho convicção de que o Lula não vai aceitar o PT ficar numa situação vexatória numa situação subalterna sendo todo o tempo atacado covardemente pelo Ciro pelos seus irmãos o PT nacional intervém no PT estadual se for necessário olha o PT é um partido democrático é um partido que tem pluralidade de visões de forças políticas de correntes políticas não é um partido de coronel nós somos um partido de pessoas que decidem baseado no debate na construção de consensos políticos e é esse debate que nós vamos fazer aqui no Ceará evidentemente que como nós somos um partido nacional e tem um projeto nacional caso a direção do partido aqui se contraponha essa posição é claro que o partido vai intervir como fez em vários estados fez em Pernambuco fez aqui mesmo nós tivemos uma situação aqui no Ceará em 96 em que o PT aqui tomou uma deliberação de se aliar com o Tasso Gereissat inclusive apontando o nome do Mário Mamet para ser o vice do Tasso e foi deliberado aqui no encontro histórico lá em Quixadá e o que aconteceu a direção nacional do PT interviu e não permitiu essa aliança aqui no Estado então é importante saber que esse debate aqui no Estado ele vai ser nacionalizado e mesmo que a gente perca aqui nós vamos recorrer dessa decisão e nacionalmente nenhuma força política tem hegemonia para impor uma posição só tem que ser construído algum outro parlamentar do seu partido alguma liderança do seu partido tem pontuado essa questão que o senhor está trazendo hoje ao debate ao conhecimento da sociedade da necessidade de uma candidatura própria de se candidatura própria ao governo do Estado de se lutar a legenda lutar por voto para eleger bancada alguém tem levantado essa bandeira deputado? olha esse debate ele só foi iniciado agora recentemente inclusive de passagem quando o Lula recebeu o Eunício lá em São Paulo o Eunício me procura aqui e a gente ele colocou que o Lula tinha ventilado o meu nome como opção a própria Luiziane e a partir daí iniciamos um debate que não está ainda formalizado nas instâncias partidárias é evidente que eu a primeira pessoa a conversar foi com a Luiziane inicialmente saber da posição dela ela disse que já tinha se colocado para a presidente nacional do PT eu estive em Brasília conversei com a presidente Gleice Hoffman colocando a nossa posição de estar à disposição do partido a construir essa posição aqui do PT ser protagonista e agora conversei com o presidente Lula então é um debate que vai ser ainda travado estabelecido nas instâncias partidárias com a liderança do partido nós vamos conversar com todos dialogar democraticamente e construir o que for o melhor para o partido dos trabalhadores é evidente que nós iremos fazer esse debate também na sociedade como estamos fazendo porque a importância da sucessão nacional e daqui no Ceará ela é muito importante para todo mundo então nós precisamos entender que não dá para aceitar é a narrativa das lideranças que hoje são hegemônicas no partido aqui no Ceará mas não são nacional eles construíram uma narrativa de que a prioridade é o PT eleger um senador eleger deputados e não ter candidato a governador essa é a narrativa e se o governador Camilo disputar o senado o PT não disputa o governo do estado então essa é a narrativa que eles construíram a república vem de de mimo de cortesia de generosidade do partido dos trabalhadores não votar no Lula votar no Ciro Gomes não é isso que também está em jogo não? olha é evidente que está em jogo só que eles acabam de certo modo maquiando essa discussão porque como o nome de Lula é consenso para todos eles colocam que o Lula já é unanimidade a prioridade aqui vai ser o senador e portanto se o Camilo for candidato está resolvida a questão do Ceará e o que eu coloquei para o Lula não está resolvido porque é o contrário do Guimarães que alegou que era ponte final eu disse o PT não tem ponte final PT é recência a nossa construção é no debate é construído coletivamente então nós estamos tentando construir uma outra construção pelo menos para que nós possamos nos opor a esse entreguismo que é como é que pode um partido como o PT não estar disputando o governo do estado tendo o governador como é que se pode aceitar passivamente que o PT já entregou já baixou as calças e de repente o PT não vai disputar o governo como se o governo do estado não fosse tão importante como o Senado como deputado nós queremos pautar esse debate e eu pautei isso para o presidente Lula para o presidente inglês para a direção do PT e colocamos para a nossa base e vamos iniciar esse debate que nós não podemos abrir mão do protagonista do PT disputar o governo do estado mesmo o Camilo disputando o Senado Federal o que os Feira Gomes estão buscando é um acordão desses que ninguém dispute a eleição só escolha o terno para tomar posse eu acho que é mais ou menos isso Guimarães se sujeitar esse tipo de diálogo esse tipo de negociação política demonstra que estão se negociando projetos pessoais e não projetos políticos com isso nós não resolvemos uma questão flagrante e necessária que é a discussão da primazia de preservação da democracia se não fizermos isso deputado e eu tenho certeza que é uma preocupação sua nós vamos permitir que o discurso do batedor de carteira do tá preso babaca e outros mais se torna em lugar comum desde que o babaca o o o o o o batedor de carteira não viabilize o projeto político deles que foi assim por muitos anos se você imaginar bem se você olhar bem se as grandes obras do Ceará tem DNA cara tem DNA e eles foram todos bem sucedidos o CID todas as obras que estão aí né dos grandes projetos centro de eventos né o centro de formação olímpica o castelão todos foram recursos do governo na época do presidente Lula e da presidente Dilma né então até o aquário até o aquário até o aquário entendeu que nunca botaram um peixe lá dentro só botaram lá né aquele elefante branco né e alguns tatuzões é mas na verdade o sucesso do governo deles aqui se deve aos governos do PT e por isso que eu não compreendo como é que eles vêm agora de forma covarde cuspindo o prato que comer atacar o partido dos trabalhadores e a nossa militância então essa é a nossa indignação porque mexeu com o Lula né mexeu conosco mexeu com o PT mexeu com a nossa militância e como eu falei eu sou militante histórico do PT eu fui o único prefeito do PT do Brasil aqui no estado né a gente tem uma trajetória de luta de resistência e não vamos aceitar Ferreira Gomes com essas canalices vim nos atacar de forma covarde da minha parte vai ter o troco né não vão não vou ficar calado diante desses canales covardes que vem nos agredindo covardemente e usando o PT e eu sempre disse se o PT não presta como é que ele se o PT é corrupto se o PT né é um partido né que vocês não respeitam então amigo né construa o caminho de vocês nós vamos construir o partido dos trabalhadores porque o PT é luta é história é resistência e é democracia do ponto de vista pragmático da objetividade dos atos deputado se espera pelo seu discurso pela contundência da sua fala pela demonstração de altivez que o senhor tem que o senhor abrace a candidatura se ninguém o fizer Zé Ayrton tem essa disponibilidade tem esse tem essa vontade de servir mais uma vez ao partido ir ao sacrifício tem a coragem do enfrentamento político olha Alfredo eu já fui candidato duas vezes como eu disse nos momentos mais adversos andando de ônibus entendeu melhorar as coisas é melhorar porque eu passei tantas situações desagradáveis onde dá prego descer essa situação toda então eu estou numa situação altamente confortável e preparado e ao mesmo tempo ansioso porque eu acho que nós vamos ter uma oportunidade única com o Lula na presidência aqui no Ceará a gente fazer um alinhamento político o mesmo projeto com os mesmos ideais para viabilizar aqueles sonhos dos avanços que nós precisamos fazer nesse Estado eu tenho toda disposição como eu tive no passado já estou no quarto mandato como deputado eu penso que eu posso liderar mais uma vez esse movimento de dizer para o povo do Ceará que nós podemos avançar e mudar a qualidade de vida do nosso povo investindo maciçamente em áreas fundamentais como educação porque eu Alfredo tive o privilégio de ser prefeito e transformar a vida das pessoas na educação na saúde na moradia no emprego na renda na qualidade de vida das pessoas e eu sonho que nós podemos avançar num Estado em que a educação ainda não seja essa educação do giz da lousa atrasada que nós temos eu sonho numa educação inclusiva mas numa educação onde no mundo do conhecimento a gente possa incorporar as novas tecnologias o conhecimento o aprendizado porque essa formação ela permite no mundo de hoje qualquer criança qualquer adolescente se tornar cidadão do mundo a partir da globalização e do conhecimento das informações das tecnologias da educação que são fundamentais eu espero e luto muito para que nós possamos ter uma saúde que não seja essa saúde só da cuidar da doença mas uma saúde preventiva em que a gente trate as pessoas de uma forma integral como eu fiz quando eu era prefeito e nós implantamos o programa saúde da família para que cada realidade de cada comunidade fosse baseado num diagnóstico socioeconômico e a partir dessa compreensão de que o ser humano ele não é único ele é um todo de uma realidade socioeconômica e cultural ele precisa ser tratado de uma forma integralizada onde você tem a doença apenas com uma reflexão da falta de algo e que nós precisamos qualificar nós precisamos das condições de trabalho com equipamento moderno e ciência e tecnologia para evitar o que nós assistimos hoje uma romaria de ambulâncias trazendo pessoas para Fortaleza no maior constrangimento do mundo quando se pode dar respostas inclusive com a telemedicina no interior ou nas regiões do estado eu sonho com o estado onde a gente possa mudar a vida das pessoas gerando emprego renda de uma forma planejada estratégica regionalmente em que a gente conhecendo a realidade socioeconômica de cada comunidade de cada localidade de cada município o estado possa numa intervenção articulada com o governo do estado governo federal e outras instituições porque nós temos dezenas de instituições como a Sudene o Banco do Nordeste e outros órgãos atuar de forma planejada e estratégica potencializando a nossa riqueza gerando emprego e renda para o nosso povo eu sonho num estado onde a cultura seja um instrumento de inserção social de fortalecimento dos valores das pessoas no seu dia a dia na sua construção da sua integralidade dos seus valores espirituais dos seus valores da sua construção de vida e portanto nós precisamos fazer um trabalho de integração aliás só para lhe dizer quando eu era prefeito a secretaria mais importante do meu governo era a secretaria de cultura porque a cultura era perpassa todas as ações do ser humano então eu entendo que nós podemos avançar para transformar e tornar o Ceará muito mais inclusivo menos desigual e um Ceará para todos e um Ceará justo em que a gente gere oportunidade e melhoria sobretudo para os nossos jovens esse sonho Alfredo que eu sonho que eu tenho garra força e determinação para juntos com o povo cearense e com o apoio do nosso grande líder o presidente Lula fazer essas transformações que nós precisamos avançar no Ceará deputado deputado para a gente aqui já tomando rumo do encerramento do nosso diálogo eu vou fazer ainda uma provocação que o senhor conclame a militância do seu partido que é aguerrida que é destemida que não se submete a conveniências que abraça o que é certo independentemente de quem esteja por trás e quem seja necessário enfrentar seu partido tem altivez tem estatura de uma grande força política e não pode viver de forma aceitar de forma pequena o resultado político que nós estamos vivendo aqui no nosso estado do Ceará que envergonha não é só os petistas não são a todos os cearenses olha que mensagem a provocação é boa que mensagem o senhor manda para a guerrida militância petista olha eu hoje inclusive falei com uma parte dos jovens colocando que esse sonho de um mundo né inclusive um mundo onde as pessoas possam ter voz muitas vezes e que o partido dos trabalhadores foi essa ferramenta que nós criamos como instrumento de transformação da sociedade a partir da nossa militância da nossa base aguerrida combativa e guerreira e essa é essa essa convocação que eu faço os companheiros e companheiras que estão aí nas bases nos municípios nos locais de trabalho nos sindicatos nas escolas na saúde na cultura no esporte no lazer em todas as áreas que nós atuamos inclusive os deficientes os negros essa militância dessa riqueza da diversidade que compõe o nosso povo e o partido dos trabalhadores é essa convocatória que nós fazemos para que nós não aceitemos né o PT ser um partido subalterno né submisso às forças do coronelismo que voltam para o Ceará que querem continuar dominando né os Ferraguma aqui no estado nada mais são do que velhos coronéis da política do estado né que se travestiram de modernos mas que na verdade né constrói uma cultura arrogante autoritária e nós do PT que demos o sangue suor e luta para desbravar né toda essa construção de um país justo e liberto é essa convocatória que eu faço a você meu companheiro minha companheira vamos nos mobilizar vamos nos integrar né a a e vamos fazer esse debate nas bases do partido eu estou à disposição né os nossos companheiros estão à disposição para que juntos possamos não aceitar essa submissão e que eu considero algo traidor com a nossa história com o nosso povo que é o PT deixar de ser protagonista da história e construir um palanque para o presidente Lula e avançar aqui nas conquistas do Ceará por isso venha conosco vamos estar juntos mudar essa narrativa de que o PT não terá candidato a governador do Ceará nós teremos sim nós vamos estar juntos para levantar nossa bandeira Lula lá né e PTK para avançar no Brasil e transformar o Ceará bom queridos amigos chegamos ao fim muito obrigado por sua paciência muito obrigado por sua generosidade em nos ouvir espero que a mensagem tenha tocado fundo no seu coração que desperte em você a vontade de transformar de lutar pela democracia que é o que precisamos no dia de hoje tá se submeter se curvar eu acho que não é essa praia de um de um petista de um cara de luta né de de ceder o que pensa em troca de conveniências espero ver você no front e espero ver Zé Ayrta aqui novamente pra gente comentar a vitória do seu projeto dessa luta que ele está tendo que é uma das lutas mais dignas e ao sacrifício por mudança e por transformação assista nossos nossos programas na nossa plataforma no blog da Dilma estaremos todo dia lá de segunda a sexta das 11h ao meio-dia um forte abraço até a próxima obrigado Zé Tchau